Para peito. A lua brilhava. A cidade dormia a meus pés. O ar estava tépido e sem brisas. Entretanto, pareceu-me ouvir passos. Prestei atenção, e distingui com efeito uns passos bastante pesados que se aproximavam de mim. Evidentemente subiam na torre. O senhor não desceu ainda, exclamou o guarda, parando no terraço. Eu estava esperando para fechar as portas, e supunha que as experiências se achavam terminadas. 4. O ponto fixo do universo. A natureza é um dinamismo. A lembrança de Urânia, da viagem celeste em que me havia levado, das verdades que me fizera pressentir, a história de espero, de suas lutas na indagação do absoluto, a sua aparição, sua narrativa de outro mundo, 5. Não cessavam de prender meu pensamento e de colocar continuamente diante do meu espírito os mesmos problemas, em partes resolvidos, em parte velados na incerteza das nossas ciências. Sentia que, gradualmente, me havia elevado na percepção da verdade, e que, realmente, o universo visível é uma aparência que cumpria atravessar para chegar à realidade. 6. Tudo é ilusão, no testemunho dos nossos sentidos. A terra não é o que nos parece ser, a natureza não é o que supomos. 7. No próprio universo físico, onde está o ponto fixo sobre o qual se acha em equilíbrio a criação material? 8. A impressão direta e regular dada pela observação da natureza é de que habitamos na superfície de uma terra sólida, estável, fixa no centro do universo. 9. Foram necessários longos séculos de estudos e audaciosa temeridade de espírito para chegar a libertar-nos dessa impressão natural e reconhecer que o nosso mundo está isolado no espaço, 9. Sem sustentáculo de espécie alguma, em movimento rápido sobre si mesmo e em torno do Sol. 10. Mas, para os séculos anteriores à análise científica, para os povos primitivos, e ainda modernamente para 3 quartas partes do gênero humano, 10. Temos os pés apoiados em uma terra sólida, fixada na base do universo, e cujos alicerces devem estender-se até ao infinito nas profundezas. 10. Desde o dia, entretanto, em que se reconheceu que é o mesmo Sol que se deita e se levanta diariamente, a mesma Lua, as mesmas estrelas, as mesmas constelações que giram em torno da Terra, 11. Fomos, por isso mesmo, levados a admitir, por incontestável certeza, que há, acima da Terra, o lugar vazio necessário à passagem de todos os astros do firmamento, desde o ocaso até ao seu nascedouro. Esse primeiro reconhecimento era de valor capital. A admissão do isolamento da Terra no espaço foi a primeira grande conquista da astronomia. Era o primeiro passo, e o mais difícil, na verdade. Reflitam, pois, suprimir os alicerces da Terra. Tal ideia jamais teria germinado em um cérebro sem a observação dos astros, sem a transparência da atmosfera. Sob um céu perpetuamente nebuloso, o pensamento humano conservar-se ia fixo ao solo terrestre tal qual a ostra aderida ao rochedo. Uma vez isolada a Terra no espaço, estava dado o primeiro avanço. Antes dessa revolução, cujo alcance filosófico iguala o valor científico, todas as formas tinham sido imaginadas para nossa morada sublunar. Primeiramente, tinha-se considerado a Terra igual a uma ilha emergindo acima de um oceano sem limites, tem dessa ilha infinitas raízes. Depois, atribuíra-se à Terra inteira, com seus mares, a forma de um disco chato, circular, em roda do qual vinha apoiar-se a cúpula do firmamento. Mais tarde, imaginaram-lhe formas cúbicas, cilíndricas, poliédricas, etc. Enquanto isso, os progressos da navegação tendiam a revelar a sua natureza esférica, e quando o isolamento foi reconhecido com incontestáveis testemunhos, sua esfericidade foi admitida por um corolário natural desse isolamento e do movimento circular das esferas celestes em torno do globo suposto central. Reconhecido desde então isolado no vácuo, já não era difícil fazer mover o globo terrestre. Outrora, quando o céu era considerado uma cúpula coroando a Terra macice e indefinida, só a ideia de supô-la em movimento teria sido tão absurda quanto insustentável. Desde o dia, porém, em que a viemos, em espírito, colocada igual a um globo no centro dos movimentos celestes, a ideia de imaginar que, talvez, esse globo poderia girar sobre si mesmo para evitar ao céu inteiro, ao universo imenso, a obrigação de executar essa operação cotidiana, pode acudir naturalmente à cogitação do pensador. E, com efeito, vemos a hipótese da rotação diurna do globo terrestre surgir nas antigas civilizações, nos gregos, nos egípcios, nos indianos, etc. Basta ler alguns capítulos de Ptolomeu, de Plutarco, do Surya Sedanta, para se ter ideia dessas tentativas. Mas, nova hipótese, embora preparada pela primeira, não era menos audaciosa e contrária ao sentimento nascido da contemplação direta da natureza. A humanidade pensante teve que esperar até ao décimo sexto século da nossa era, ou, para melhor dizer, até ao décimo sétimo século, para conhecer a verdadeira posição do nosso planeta no universo e saber, com testemunhos em seu apoio, que ela se move com duplo movimento, cotidianamente sobre si mesma, anualmente em torno do Sol. A datar somente dessa época, a datar de Copérnico, Galileu, Kepler e Newton, a verdadeira astronomia foi fundada. Não passava isso, entretanto, de um começo, pois o grande renovador da ideia do sistema do mundo, o próprio Copérnico, não suspeitava dos outros movimentos da Terra, nem das distâncias das estrelas. Foi somente em nosso século que as primeiras distâncias das estrelas puderam ser medidas, e é somente em nossos dias que as descobertas siderais nos têm oferecido o elemento necessário para permitir a tentativa de ideia exata das forças que mantém o equilíbrio da criação. A antiga concepção, das raízes sem fim atribuídas à Terra, deixava evidentemente muito a desejar aos espíritos ansiosos de ir ao fundo das coisas. Não nos é absolutamente possível conceber um pilar material, tão espesso e tão largo quanto queiram, do diâmetro da Terra, por exemplo, enterrando-se até o infinito, de igual maneira que não se pode admitir a existência real de um poste que tivesse só uma extremidade. Tão longe quanto o nosso espírito desce para a base desse pilar material, chega a um ponto onde lhe vê o fim. Tinha-se disfarçado a dificuldade materializando a esfera celeste, e pondo-lhe a Terra dentro, ocupando toda a sua região inferior. Mas, de uma parte, tornavam-se difíceis de justificar os movimentos dos astros, e, por outro, esse mesmo universo material, encerrado em imenso globo de cristal, não era sustentado por coisa alguma, pois que o infinito devia estender-se em redor dele, tanto por baixo quanto por cima. Os espíritos investigadores tiveram então que se libertar da ideia vulgar do peso. Isolada no espaço, igual a um balão de criança flutuando no ar, e mais absolutamente ainda, pois que o balão é elevado pelas vagas aéreas, enquanto que os mundos gravitam no vácuo, a Terra é um brinquedo para as forças cósmicas invisíveis a que ela obedece, verdadeira bolha de sabão sensível a menor sopro. Podemos, aliás, julgar facilmente disso, encarando sob o mesmo lance de olhos os onze movimentos principais de que ela é animada. Ajudar-nos-ão talvez a achar esse ponto fixo que a nossa ambição filosófica reclama. Lançada em torno do Sol, à distância de 37 milhões de léguas, e percorrendo, nessa distância, a sua revolução anual em torno do astro luminoso, corre conseguintemente com a velocidade de 643 mil léguas por dia, ou 26.800 léguas por hora, ou 29.450 metros por segundo. Essa velocidade é 1.100 vezes mais rápida do que a de um trem relâmpago lançado na razão de 100 km por hora. É uma bala de artilharia, correndo com rapidez 75 vezes superior à de um obus, avançando incessantemente sem jamais atingir o fim. Em 365 dias, 6 horas, 9 minutos e 10 segundos, o projétil terrestre volta ao mesmo ponto de sua órbita relativamente ao Sol, e continua a correr. O Sol, por seu lado, se desloca no espaço, seguindo uma linha oblíquo ao plano do movimento anual da Terra, linha dirigida para a constelação de Hércules. Daí resulta que, ao invés de percorrer uma curva fechada, a Terra descreve uma espiral, e jamais passou duas vezes pelo mesmo caminho desde que existe. Ao seu movimento de revolução anual em torno do Sol, se junta, pois, perpetuamente, com a um segundo movimento, o do próprio Sol, que arrasta, com todo o sistema, em uma queda oblíqua para a constelação de Hércules. Durante esse tempo, o nosso globo gira sobre si mesmo em 24 horas, e nos dá a sucessão cotidiana dos dias e das noites. Rotação diurna, terceiro movimento. Não gira ele sobre si mesmo a maneira de um pião em vertical em cima de uma tábua, mas inclinado, como se sabe, 23 graus 27. Essa inclinação não é também estável, varia de ano em ano, de século em século, oscilando lentamente, por períodos seculares, eis um quarto gênero de movimento. A órbita que o nosso planeta percorre anualmente em torno do Sol não é circular, mas elíptica. Essa elipse também varia de ano em ano, de século em século, ora se aproxima da circunferência de um círculo, ora se alonga até uma grande centricidade. É par de um aro elástico que se deformasse mais ou menos. Quinta complicação no movimento da Terra. Essa própria elipse não é fixa no espaço, mas gira em seu próprio plano, em um período de 210 séculos. O perielo, que, no começo da nossa era, estava a 65 graus de longitude, a partir do equinócio de primavera, passou agora a 101 graus. Essa deslocação secular da linha das ápsides produz uma sexta complicação nos movimentos da nossa morada. Eis uma sétima. Dissemos que o eixo de rotação do nosso globo é inclinado, e todos sabem que o prolongamento ideal desse eixo vai direito à estrela polar. Esse eixo mesmo não é fixo, gira em 257 séculos e meio, conservando a sua inclinação de 22 a 24 graus, de sorte que o seu prolongamento descreve na esfera celeste, em torno do polo da elíptica, um círculo de 44 a 48 graus de diâmetro, conforme as épocas. É em consequência desse deslocamento do polo que Vega se tornará estrela polar, daqui a 1200 séculos, qual já o foi a mil sétimo gênero de movimento. Um oitavo movimento, devido à influência da Lua sobre a inflação equatorial da Terra, o da notação, faz descrever ao polo do Equador uma pequena elipse em 224 meses. Um nono, devido igualmente à atração do nosso satélite, muda incessantemente a posição do centro de gravidade do globo e o lugar da Terra no espaço. Quando a Lua nos está adiante, acelera a marcha do globo, quando se acha atrás, nos retarda, ao contrário, com um freio, complicação mensal que vem juntar-se às precedentes. Quando a Terra passa entre o Sul e Júpiter, a atração deste, apesar da distância de 155 milhões de léguas, faz a Terra desviar-se 2 minutos e 10 segundos para além da sua órbita absoluta. A atração de Vênus a desvia 1 minuto e 25 segundos a quem Saturno e Marte atuam igualmente, porém de modo mais fraco. São perturbações exteriores essas constitutivas de um décimo gênero de correções acrescentar aos movimentos do nosso esquife celeste. Pesando o conjunto dos planetas quase a sétima centésima parte do peso do Sol, o centro de gravidade em torno do qual a Terra circula anualmente nunca está precisamente no centro do Sol, mas distante desse centro, e muitas vezes mesmo fora do globo solar. Ora, falando de modo absoluto, A Terra não gira em torno do Sol, mas os dois astros, Sol e Terra, giram em torno do seu centro comum de gravidade. O centro do movimento anual do nosso planeta muda, pois, de lugar, constantemente, e podemos juntar as anteriores esta undécima complicação. Ser-nos-ia facultado mesmo acrescentar muitas outras ainda, basta, porém, o que precede para fazer apreciar o grau de leveza, de sutilidade, da nossa ilha flutuante, submetida, como se vê, a todas as ondulações das influências celestes. A análise matemática penetra muito além dessa exposição sumária, só na Lua, que parece girar tão serenamente em torno da Terra, descobriu-se mais de 60 causas distintas de movimentos diferentes. Não é, pois, exagerada a expressão, nosso planeta é apenas um brinquedo para as forças cósmicas que o conduzem nos páramos do céu, e o mesmo acontece a todos os mundos e a tudo quanto existe no universo. A matéria obedece docemente à força. Onde está, pois, o ponto fixo em que ambicionamos apoiar-nos, de fato, o nosso planeta, considerado outrora na base do mundo, é sustentado à distância pelo Sol, que o faz gravitar em torno de si mesmo, com uma velocidade correspondente a essa distância. Tal velocidade, causada pela própria massa solar, mantém o nosso planeta na mesma distância média do astro central, menor velocidade faria predominar o peso e traria a queda da Terra no Sol, velocidade maior, ao contrário, afastá-la e a progressiva infinitamente do foco que a faz viver. Mas, pela velocidade resultante da gravitação, a nossa moradia errante se mantém sustentada em estabilidade permanente. De idêntico modo é a Lua equilibrada no espaço pela força de gravidade da Terra, que a faz circular em torno dela com a necessária velocidade para mantê-la constantemente à mesma distância média. A Terra e a Lua formam, assim, no espaço, um par planetário que se mantém em perpétuo equilíbrio sob o domínio supremo da atração solar. Se somente a Terra existisse no mundo, permaneceria-la eternamente imóvel no ponto do vácuo e fim de onde houvesse sido colocada, sem jamais descer, nem subir, nem mudar de posição por qualquer modo que fosse, sem nenhum sentido absoluto essas expressões. Descer, subir, esquerda ou direita? Se essa mesma Terra, existindo sozinha, recebesse um impulso qualquer e fosse lançada com alguma velocidade em uma direção, não importa a qual, rolaria eternamente em linha reta nessa direção, sem jamais poder parar, nem demorar a marcha, nem mudar de movimento. O mesmo aconteceria se a Lua existisse somente com ela, girariam ambas em torno do seu centro comum de gravidade, cumprindo seu destino, no mesmo sítio do espaço, fugindo juntas na direção para a qual tivessem sido projetadas. Existindo o Sol, e sendo ele o centro do sistema, a Terra, todos os planetas e respectivos satélites dependem dele, e tem o destino irrevogavelmente ligado ao seu. O ponto fixo que buscamos, a base sólida que parecemos desejar para segurar a estabilidade do universo será, pois, no colossal e pesado globo solar que a encontraremos? Certamente não, pois o próprio Sol não está em repouso, de vez que ele nos arrebata com todo o sistema para a constelação de Hércules. Gravitará o nosso Sol em torno de outro Sol imenso cuja atração se estenda até ele e lhe governa os destinos, tal qual rege ele o dos planetas. As investigações da astronomia sideral autorizam a pensar que, numa direção situada em ângulo reto da nossa marcha para Hércules, exista astro de tal poder? Não. O nosso Sol sofre as atrações siderais, nenhuma, porém, parece dominar todas as outras e reinar soberana sobre o nosso astro central. Embora seja francamente admissível, ou, para melhor dizer, certo, que o Sol, o mais próximo do nosso, a estrela alfa do Centauro, e o nosso próprio Sol sintam a muita atração, ainda assim não se poderiam considerar esses dois astros formando um par análogo aos das estrelas duplas. Primeiramente, porque todos os sistemas de estrelas duplas conhecidos são compostos de estrelas muito mais próximas uma da outra, depois porque, na imensidade da órbita descrita segundo essa hipótese, as atrações das estrelas vizinhas não poderiam ser consideradas permanecendo sem influência, e finalmente porque as velocidades, reais, com que se movem esses dois sós são muito acima das que resultariam da mútua atração. Mas, aqui intervém um outro fator mais importante do que todos os precedentes, a Via Láctea, com os seus 18 milhões de sóis, da qual seria seguramente audacioso procurar o centro de gravidade. Mas que é a Via Láctea, toda inteira, perante os milhares de estrelas que o nosso pensamento contempla no seio do universo sideral. Não se desloca também essa Via Láctea qual arquipélago de ilhas flutuantes. Cada nebulosa resolúvel, cada montão de estrelas não é porventura uma Via Láctea em movimento, sob a ação da gravitação dos outros universos que a chamam e solicitam através da noite infinita. De estrelas em estrelas, de sistemas em sistemas, de plagas em plagas, o nosso pensamento se acha transportado à presença das grandezas insondáveis, dos movimentos celestes, cuja velocidade se começou a avaliar, mas que excedem já toda a concepção. O movimento próprio anual do Sol Alfa do Centauro excede 1488 milhões de léguas por ano. O movimento próprio da 61ª do Cisne, segundo o Sol na Ordem das Distâncias, equivale a 370 milhões de léguas por ano ou cerca de 1 milhão de léguas por dia. A estrela Alfa do Cisne chega a nosso rumo em linha reta com uma velocidade de 500 milhões de léguas por ano. O movimento próprio da estrela 1830 do catálogo de Brown Bridge leva-se a 2.590 milhões de léguas por ano, o que representa 7 milhões de léguas por dia, 115 mil quilômetros por hora ou 320 mil metros por segundo. São estimativas mínimas essas, atento a que não vemos certamente de frente, mas oblicuamente, os deslocamentos estelares assim medidos. Que projéteis! São sóis, milhares e milhares de vezes mais pesados do que a Terra, lançados através dos vácuos insondáveis com velocidades ultra-vertiginosas, circulando na imensidade sob influência da gravitação de todos os astros do Universo. E esses milhões, esses bilhões de sóis, de planetas, de montões de estrelas, de nebulosas, de mundos que começam, de mundos que acabam, precipitam-se com velocidades análogas para fins que eles ignoram, com uma energia, uma intensidade de ação perante as quais a pólvora e a dinamite são sopros de crianças de berço. E assim todos eles correm, para a eternidade talvez, sem jamais poderem aproximar-se dos limites inexistentes do infinito. Em toda parte o movimento, a atividade, a luz e a vida. Felizmente, sem dúvida, Se todos esses inumeráveis sóis, planetas, terras, luas e cometas estivessem fixos, imóveis, reis petrificados em seus eternos túmulos, quanto mais formidável ainda, porém mais lamentável, seria o aspecto de tal Universo. Imagine-se a criação inteira parada, coagulada, mumificada. Semelhante ideia não é porventura insustentável, e não possui algo de fúnebre. E quem causa esses movimentos? Quem os entretém? Quem os rege? A gravitação universal, a força invisível, a qual o Universo visível, a que chamamos matéria, obedece. Um corpo atraído do infinito pela Terra atingiria uma velocidade de 11.300 metros por segundo, do mesmo modo, um corpo lançado da Terra com essa velocidade jamais cairia. Um corpo atraído do infinito pelo Sol chegaria à velocidade de 608.000 metros, um corpo projetado do Sol com essa velocidade jamais tornaria o seu ponto de partida. Aglomerados de estrelas podem determinar velocidades muito mais consideráveis ainda, as quais se explicam pela teoria da gravitação. Basta lançar os olhos para uma carta dos movimentos próprios das estrelas para se ter ideia da variedade desses movimentos e de sua grandeza. A gravitação não explica a origem do movimento. Se fosse ela a única existente, de toda a eternidade, o Universo formaria um bloco. O movimento tem por origem uma causa primeira. Assim, as estrelas, os sóis, os planetas, os mundos, os cometas, as estrelas cadentes, os uranólitos, em uma palavra, todos os corpos constitutivos desse vasto Universo repousam, não em bases sólidas, como parecia exigi-lo a concepção primitiva e infantil de nossos pais, mas nas forças invisíveis e materiais que lhes regem os movimentos. Esses milhares de corpos celestes têm seus respectivos movimentos por causa da estabilidade, e se apoiam mutuamente uns nos outros, através do vácuo que os separa. O espírito que pudesse fazer a abstração do tempo e do espaço veria a Terra, os planetas, o Sol, as estrelas chovendo de um céu sem limites, em todas as direções imagináveis, quais gotas levadas pelos turbilhões de gigantesca tempestade, e atraídas, não por uma base, mas pela atração de cada um e de todas, cada uma dessas gotas cósmicas, cada um desses mundos, cada um desses sóis é elevado por uma velocidade tão rápida, que o voo das balas de artilharia é apenas um repouso comparado, não são cem, nem quinhentos, nem mil metros por segundo, são dez mil, vinte mil, cinquenta mil, cem mil, e mesmo duzentos ou trezentos mil metros por segundo, como não se dão encontros no meio de semelhantes movimentos. Talvez se produzam, as estrelas temporárias, que se nos afiguram renascer de suas cinzas, pareceriam tão indicar. Mas, de fato, só dificilmente poderiam dar-se encontros, porque o espaço é imenso relativamente às dimensões dos corpos celestes, e porque o movimento de que cada um é animado, o que o impede precisamente de sofrerem passividade e atração de outro corpo e de cair sobre ele, conserva o seu movimento próprio, que não pode ser destruído, e resvalha em torno do foco que o atrai, qual a mariposa obedeceria à atração da chama sem nela se queimar. Além disso, falando de modo absoluto, esses movimentos não são rápidos. Com efeito, tudo corre, voa, cai, rola, precipita-se através do vácuo, mas em tais distâncias respectivas que tudo parecem repouso. Se quisesse colocar em um quadro da dimensão de Paris os astros cuja distância tem sido medida até hoje, a estrela mais próxima ficaria colocada a 2 km do Sol, do qual a Terra ficaria afastada a 1 cm, Júpiter a 5 cm e Netuno a 30. A 61ª do Cisne ficaria a 4 km, Sirius a 10, a estrela polar a 27 km, etc, e a imensa maioria das estrelas ficaria além do departamento do Sena. Pois bem, animando todos esses projetos com seus movimentos relativos, A Terra deveria empregar um ano em percorrer a sua órbita de 1 cm de raio, Júpiter 2 em percorrer a sua de 5 cm e Netuno 165. Os movimentos próprios do Sol e das estrelas seriam da mesma ordem. Equivale a dizer que tudo pareceria em repouso, mesmo ao microscópio. Urana reina calma e serena na imensidade do Universo. Ora, a constituição do Universo sideral é a imagem da dos corpos a que nós chamamos materiais. Todo corpo, orgânico ou inorgânico, homem, animal, planta, pedra, ferro, bronze, é composto de moléculas em movimento perpétuo, que não se tocam. Essas moléculas, a seu turno, são compostas de átomos, que não se tocam também. Cada um desses átomos é infinitamente pequeno e invisível, não só aos olhos, não só ao microscópio, mas mesmo ao pensamento. Tem-se calculado que em uma cabeça de alfinete há no mínimo 8 cestilhões de átomos, ou 8 mil bilhões de bilhões, e que em um centímetro cúbico de ar não há menos de um cestilhão de moléculas. Todos esses átomos, todas essas moléculas, estão em movimento sob influência das forças que o regem e, relativamente às suas dimensões, grandes distâncias os separam. Podemos mesmo pensar que não há, em princípio, se não um gênero de átomos, e que é o número de átomos primitivos, essencialmente simples e homogêneos, nos modos de acomodação e movimentos, o que constitui a diversidade das moléculas. A molécula de ouro e a de ferro não difeririam da molécula de enxofre, de oxigênio, de hidrogênio, etc., se não pelo números, pela disposição e pelo movimento dos átomos primitivos que as compõem. Cada molécula seria um sistema, um microcosmo. Mas, qualquer que seja a ideia que se faça da constituição íntima dos corpos, a verdade, odiarnamente reconhecida, e de hora em diante incontestável, é que o ponto fixo procurado pela nossa imaginação não existe em parte alguma. Pode aqui me despedirem vão um ponto de apoio para levantar o mundo. Os mundos, e assim os átomos, repousam no invisível, na força material, tudo se move excitado pela atração e parecendo à procura desse ponto fixo, que se esquiva à medida que o buscamos, e que não existe, pois que no infinito o centro está em toda parte e em parte nenhuma. Os pretensos espíritos positivos, que com segurança afirmam que unicamente a matéria reina com suas propriedades, e que sorriem desdenhosamente das investigações dos pensadores, deveriam primeiramente dizer o que entendem por esse famoso vocábulo matéria. Se eles não se detivessem na superfície das coisas, se suspeitassem que as aparências ocultam realidades intangíveis, seriam sem dúvida um pouco mais modestos. Quanto a nós, que procuramos a verdade, sem ideias preconcebidas e sem espírito de sistema, parece-nos que a essência da matéria se conserva tão misteriosa quanto a essência da força, não sendo o universo visível absolutamente o que aos nossos olhos parece ser. De fato, esse universo visível é composto de átomos invisíveis, repousa no vácuo, e as forças que o regem são em si mesmas e materiais invisíveis. Pensar que a matéria não existe, que tudo é dinâmico, seria menos audacioso de que pretender afirmar a existência de um universo exclusivamente material. Quanto ao sustentáculo material do mundo, desapareceu, nota bastante curiosa, precisamente com as conquistas da mecânica, que proclama a vitória do invisível. O ponto fixo se esváece na universal ponderação dos poderes, na ideal harmonia das vibrações do éter. Quanto mais o buscamos, menos o encontramos, e o último esforço do nosso pensamento tem por último apoio, por suprema realidade. O infinito. 5. Alma vestida de ar Ela estava de pé, em sua casta nudez, com os braços levantados para os cabelos, cujas macias e opulentas madeixas torcia, esforçando-se por prendê-las no alto da cabeça. Era uma beleza juvenil, que não havia atingido ainda a perfeição e ampliação das formas definitivas, mas das quais se aproximava, radiante na auréola do seu décimo sétimo ano de existência. Filha de Veneza, a sua carnação, de alvura levemente rosada, deixava adivinhar, Sob a transparência, a circulação de uma seiva ardente e forte, os olhos brilhavam com misterioso fulgor, e o aveludado caminho dos lábios, apenas entreabertos, fazia pensar tanto no fruto quanto na flor. Estava maravilhosamente bela sim e, se algum novo Paris tivesse recebido a missão de conferir-lhe a palma, não sei se lhe houvera deposto aos pés a da graça, a da elegância ou a da formosura, tanto parecia reunir o vivo encanto da moderna sedução às serenas perfeições da beleza clássica. O mais ditoso, o mais inesperado dos acasos nos havia levado à sua presença, ao pintor faleiro e a mim. Por luminosa tarde e primavera, passeando a beira-mar, tínhamos atravessado um dos bosques de oliveiras de tristonha folhagem, que se encontram entre Nice e Mônaco, e, sem que nos apercebêssemos, havíamos penetrado em uma propriedade particular aberta do lado da praia. Um petoresco atalho subia, serpenteando, para a colina. Acabávamos de passar por um bosque de laranjeiras, cujos pumos de ouro lembravam o jardim das esperíades, o ar estava perfumado, o céu de um azul profundo, e discorríamos sobre um paralelo entre a arte e a ciência, quando o meu companheiro, estacado de súbito por força de irresistível fascinação, me fez sinal para calar e olhar. Por detrás de um cerrado de cactos e de figueiras africanas, alguns passos adiante, uma suntuosa sala de banho, com a janela aberta para o lado do sol, nos deixava ver, não longe de uma banheira de marmoriondeca e afino jato de água com suave murmúrio, a mocinha desconhecida, de pé, em frente de colossal espelho, que, da cabeça aos pés, lhe refletia a imagem. Sem dúvida o ruído do jor de água impediu de ouvir a nossa aproximação. Discretamente, ou antes indiscretamente, nos deixamos ficar por detrás dos cactos, contemplando, mudos, imóveis. Era bela, parecendo ignorar-se a si mesma. Com os pés em uma pele de tigre, não se dava pressa. Achando a longa madeixa ainda demasiado úmida, deixou-a cair novamente sobre o corpo, voltou-se para nosso lado e veio colher uma rosa em cima da mesa próxima da janela. Depois, tornando-o para o imenso espelho, se entregou de novo à tarefa do penteado, terminou tranquilamente, colocou a rosa entre as tranças e, voltando as costas ao sol, debruçou-se, sem dúvida para apanhar a primeira roupa. De súbito, porém, ergueu-se, soltou um grito e escondeu o rosto nas mãos, pondo-se a correr para um canto sombrio. Pensamos sempre, depois, que o movimento de nossas cabeças denunciara a nossa presença, ou que, por jogo do espelho, ela nos percebera. Como quer que seja, julgamos prudente a retirada e, pelo mesmo caminho, descemos novamente rumo ao mar. Ah! exclamou meu companheiro, confesso que, em todos os meus modelos, ainda não vi um mais perfeito, nem para o meu quadro das estrelas duplas, nem para o de Célia. O senhor mesmo que pensa? Aquela aparição não veio agora a propósito para me dar razão? O senhor celebra com entusiasmo as delícias da ciência. Convém é que a arte tem igualmente os seus encantos. As estrelas da terra não rivalizam vantajosamente com as beldades do céu. Não admira também a elegância daquelas formas. Que tons arrebatadores! Que carnes! Eu não teria o mau gosto de desdenhar o verdadeiramente belo, respondi traço, e admito que a beleza humana, e concedo-lhe, sem hesitação, a beleza feminina em particular, represente realmente o que a natureza não tem produzido de mais perfeito em nosso planeta. Sabe, porém, o que mais admiro naquela criatura? Não é o aspecto artístico ou estético, é o testemunho científico que ela nos dá de um fato simplesmente maravilhoso. Nesse corpo sedutor eu vejo uma alma vestida de ar. Oh! O senhor gosta do paradoxo! Uma alma vestida de ar. É muito idealista para um corpo tão real. Que essa sedutora moça tenha uma alma, não ponho dúvida, mas, permita ao artista admirar-lhe o corpo, a vida, a solidez, a cor. De boa mente diria, com o poeta das orientais. Carquestion astre que brilhe cune filique sorte dum bainal da flote clair, xerxe-se univiente peçonnet frissone toltimo e leal grandair. Não o proíbo. Mas é precisamente essa beleza física que me faz admirar a alma, a invisível força que a formou. De que maneira explica o senhor isso? Tem-se seguramente um corpo. A existência da alma é menos palpável. Para os sentidos, sim. Para o espírito, não. Ora, os sentidos nos enganam, absolutamente, quanto ao movimento da terra, a respeito da natureza do céu, sobre a solidez aparente dos corpos, relativamente às criaturas e ainda com relação às coisas. Quer seguir um momento o meu raciocínio? Quando respiro o perfume de uma rosa, quando admiro a beleza da forma, a suavidade de colorido, a elegância dessa flor em seu primeiro desabrochar, o que mais me impressiona é a obra da força oculta, desconhecida, misteriosa, que preside a vida da planta, sabe dirigí-la na manutenção de sua existência, escolhe as moléculas do ar, da água, da terra, convenientes à sua alimentação, e, principalmente, que sabe assimilar essas moléculas e agrupá-las delicadamente, a ponto de com elas formar essa haste elegante, essas tão mimosas folhinhas verdes, essas pétalas de um rosa e o tão suave, esses tons máceos e esses deliciosos perfumes. Essa força misteriosa é o princípio anímico da planta. Ponha na terra, ao lado uns dos outros, uma semente de lírio, uma bolota de carvalho, um grão de trigo e um caroço de péssigo, cada germe inconstituirá o seu organismo. Conheci uma planta tropical que definhava nos destroços de velha muralha, a alguns metros da excelente terra do fosso, e que, desesperada, lançou uma raiz aventurosa, alcançou o solo cobiçado, entranhou-se nele, firmou sólida base, de modo que, insensivelmente, ela, a imóvel, desprendeu-se, deixou morrer as raízes primitivas, abandonou as pedras e viveu ressuscitado, transformada, sobre o órgão libertador. Conheci uns homos que iam alimentar-se na terra por baixo de um fértil campo, aos quais haviam cortado a alimentação pela abertura de um largo fosso. Por isso, tomaram a resolução de passar, por baixo desse forço, as raízes não cortadas, conseguiram-lhe voltar a sua mesa permanente, com grande pasmo do horticultor. Conheci também um jasmineiro heróico que atravessou oito vezes uma tábua furada que o separava da luz, e ao qual um observador curioso tornava a meter para o escuro, na esperança de cansar afinal a energia dessa planta, não conseguiu. A planta respira, bebe, come, escolhe, recusa, procura, trabalha, vive e atua conforme os seus instintos. Esta passa de perfeita saúde, aquela está doente, esta outra está nervosa, agitada. A sensitiva estremece e desmaia o menor toque. Em certas horas de bem-estar, o arum é quente, o ilhó fosforescente, a valesnéria fecundada desce ao fundo das águas para amadurecer o fruto de seus amores. Sob essas manifestações de uma vida desconhecida, o filósofo não pode deixar de reconhecer no mundo das plantas um cântico do coro universal. Não me elongo mais agora falando da alma humana, embora seja ela incomparavelmente superior à alma da planta e haja criado um mundo intelectual tão elevado, acima do resto da vida terrestre, qual as estrelas acima da Terra. Não é no ponto de vista de suas faculdades espirituais que é encaro aqui, mas somente no nível de força animando o ser humano. Pois bem, admiro que essa força agrupe os átomos que respiramos, ou que assimilamos pela nutrição, a ponto de com eles constituir assim encantadora criatura. Veja aquela moça no dia em que nasceu, e siga com o pensamento o desenvolvimento gradual daquele corpinho através dos tempos da idade ingrata, até as primeiras graças da adolescência e até as formas da nobilidade. Como se entretém, se desenvolve, se compõe o organismo humano. O Senhor o sabe perfeitamente, pela respiração e pela nutrição. Já, pela respiração, o ar nos nutre três quartas partes. O oxigênio do ar entretém o fogo da vida e o corpo é comparável a uma chama incessantemente renovada pelos princípios da combustão. A falta de oxigênio extingue a vida como extingue a lâmpada. Pela respiração, o sangue venoso escuro se transforma em rubro sangue arterial e se regenera. Os pulmões são um delicado tecido crivado de 40 milhões de furinhos, justamente demasiado pequenos para deixar filtrar o sangue e bastante grandes para que o ar possa penetrar. Uma perpétua troca de gases se opera entre o ar e o sangue, fornecendo o primeiro ao segundo oxigênio, eliminando o segundo ácido carbônico. Por um lado, o oxigênio atmosférico queima carbono no pulmão. Por outro lado, o pulmão exala ácido carbônico, azoto e vapor de água. As plantas respiram, de dia, por um processo contrário, absorvem carbono e exalam ácido carbônico, entretendo, com esse contraste, uma parte do equilíbrio geral da vida terrestre. De que se compõe o corpo humano? O homem adulto pesa, na média, 70 quilogramas. Sobre essa quantidade há perto de 52 quilogramas de água, no sangue e na carne. Analise a substância do nosso corpo e nela encontrará a albumina, a fibrina, a caseína e a gelatina, isto é, substâncias orgânicas compostas originariamente pelos quatro gases essenciais, o oxigênio, o azoto, o hidrogênio e o ácido carbônico. Achará também substâncias desprovidas de azoto, a goma, o açúcar, o amido, os corpos graxos, dessas matérias, passando igualmente pelo nosso organismo, o seu carbono e o seu hidrogênio são consumidos pelo oxigênio expirado durante a respiração e exalados depois sob a forma de ácido carbônico e de água. A água, não o ignora, é uma combinação de dois gases, oxigênio e hidrogênio. O ar, mistura de dois gases, o oxigênio e o azoto, aos quais se juntam, em proporções mais fracas, a água, sob a forma de vapor, o ácido carbônico, o amoníaco, o ozônio, que aliás outra coisa não é senão oxigênio condensado, etc. Assim, o nosso corpo é composto apenas de gases transformados. Mas, interrompeu meu companheiro traço, nós outros não vivemos unicamente de ar. É necessário acrescentar, em certas horas indicadas pelo estômago, alguns suprimentos que têm também o seu valor, uma asa de faisão, uma posta de linguado, um copo de chata ou lafite ou de champanhe, ou, segundo o gosto, uns espagos, umas uvas, uns pêssegos. Sim, tudo isso passa através do organismo e lhe renova os tecidos, bem rapidamente mesmo, pois em poucos meses, não em 84, conforme se acreditava antigamente, o nosso corpo é inteiramente renovado. Torno ainda essa arrebatadora criatura que contemplamos há pouco. Toda aquela carne que admiramos não existia há três ou quatro meses, aquelas espáduas, aquele semblante, aqueles olhos, aquela boca, aqueles braços, aqueles cabelos, e até as próprias unhas, todo aquele organismo não é mais do que uma corrente de moléculas, uma flama incessantemente renovada, um rio que se contempla durante a vida inteira, mas onde não se tornou jamais haver a mesma água. Ora, tudo aquilo é ainda gás assimilado, condensado, modificado, e é, principalmente, ar. Aqueles próprios ossos, hoje sólidos, se formaram e solidificaram insensivelmente. Não se esqueça que o nosso corpo inteiro é composto de moléculas invisíveis, que não se tocam e constantemente se renovam. Com efeito, a nossa mesa é servida de legumes ou de frutas, somos vegetarianos, absorvemos substâncias tiradas quase inteiramente do ar, o pêssego é água e ar, pera, uva e amêndoas são igualmente de ar, água, alguns elementos gasosos ou líquidos trazidos pela seiva, pelo calor solar, pela chuva, espargo ou salada, ervilhas ou alcachofras, alface ou chicória, cerejas, morangos ou framboesas, tudo isso vive no ar e pelo ar. O que a terra dá, o que a seiva vai buscar são ainda gases, e sempre os mesmos, azoto, oxigênio, hidrogênio, carbono, etc. Se se trata de um bife, de um frango ou de outra carne qualquer, não é considerável a diferença. O carneiro e o boi nutrem-se de relva. Saboreemos uma pertiz com repolho, uma codorniz assada, um piro com tuberas ou um guisado de libre. Todas essas substâncias, tão diversas na aparência, são vegetal transformado, o qual não passa de um agrupamento de moléculas tiradas aos gases de que acabamos de falar, a ar, elementos da água, moléculas e átomos, em si mesmos quase imponderáveis e, aliás, absolutamente invisíveis a olho nu. Assim, qualquer que seja o nosso gênero de alimentação, o nosso corpo, formado, tratado, desenvolvido pela absorção das moléculas adquiridas pela respiração e pela alimentação, é, em definitivo, uma corrente incessantemente renovada em virtude dessa assimilação, dirigida, regida e organizada pela força imaterial que nos anima. A essa força podemos seguramente conceder o nome de alma. Ela grupa os átomos que lhe convêm, elimina os que lhe são inúteis e, partindo de um ponto imperceptível, de um germe impalpável, chega a construir aqui o Apolo do Belvedere, e, acolá a Vênus do Capitólio. Fidias não passa de um grosseiro imitador, comparativamente a essa força íntima e misteriosa. Pygmalion se torna amante da estátua de que foi pai, diz a mitologia. Erro. Pygmalion, Prachitelis, Miguel Ângelo, Benevinuto e Quenuvo não criaram senão estátuas. Mais sublime é a força que sabe construir o corpo vivo do homem e da mulher. Essa força, porém, é imaterial, invisível, intangível, imponderável, igual à atração que embala os mundos na universal melodia, e o corpo, por mais material que nos pareça, é um harmonioso agrupamento formado pela atração dessa força interior. Vê, pois, que me mantenho estritamente nos limites da ciência positiva, qualificando essa moça com o título de alma vestida de ar, aliás tal qual somos, o Senhor e eu, nem mais, nem menos. Desde as origens da humanidade até estes últimos séculos, acreditou-se que a sensação era percebida mesmo no ponto em que a gente a experimentava. A dor sentida no dedo era considerada como tendo a sua sede mesma no dedo. As crianças e muitas pessoas ainda o acreditam. A fisiologia tem demonstrado que a impressão é transmitida da ponta do dedo até ao cérebro por intermédio do sistema nervoso. Se corta o nervo, pode queimar o dedo impunemente. A paralisia é completa. Tem-se podido mesmo determinar o tempo que a impressão emprega para se transmitir de um ponto qualquer do corpo ao cérebro, e sabe-se que a velocidade dessa transmissão é de cerca de 28 metros por segundo. Desde então, tem-se atribuído a sensação ao cérebro. Mas não se foi adiante. O cérebro é material, qual o dedo, e de modo nenhum matéria estável e fixa. É matéria essencialmente mutável, rapidamente variável, não formando uma identidade. Não existe, não pode existir em toda a massa encefálica um único lóbulo, uma única célula, uma única molécula que não mude. Uma parada de movimento, de circulação, de transformação, seria uma sentença de morte. O cérebro não subsiste e não sente sem a condição de sofrer, e assim todo o resto do corpo, as incessantes transformações da matéria orgânica que constitui o círculo vital. Não é, pois, não pode ser em uma certa matéria cerebral, em certo agrupamento de moléculas que reside a nossa personalidade, a nossa identidade, nosso individual, o nosso eu que adquire e conserva um valor pessoal, científico e moral, que aumenta com o estudo, o nosso eu que é e se sente responsável pelos atos praticados há um mês, um ano, um decênio, dois, cinco, tempo durante o qual o mais íntimo grupamento molecular tem sido mudado várias vezes, afirmando que a alma não existe, os fisiologistas assemelham seus antepassados que afirmavam sentir a dor no dedo. Acham-se um tanto menos longe da verdade, mas, parando no cérebro e fazendo residir o ente humano nas impressões cerebrais, param em caminho. Essa hipótese é tanto menos desculpável, quanto esses mesmos fisiologistas sabem perfeitamente que a sensação pessoal é sempre acompanhada de uma modificação da substância. Por outros termos, o eu do indivíduo só persiste quando não persiste a identidade da sua matéria. O nosso princípio de sensibilidade não pode, pois, ser um objeto material, está posto em relação com o universo pelas impressões cerebrais, pelas forças químicas desprendidas no encéfalo em consequência de combinações materiais. Mas é diverso. E a nossa constituição orgânica se transforma perpetuamente sob a direção de um princípio psíquico. Tal molécula, que presentemente se acha incorporada em nosso organismo, vai escapar-se-lhe pela expiração, pela transpiração, etc., pertencer à atmosfera durante um tempo mais ou menos longo, ser depois incorporada em outro organismo, planta, animal ou homem. As moléculas que constituem atualmente o vosso corpo não se achavam todas ontem integradas em vossa pessoa, e nenhuma nele estava há alguns meses. Onde se achavam? No ar, ou em outro corpo. As moléculas que formam agora os vossos tecidos orgânicos, os vossos pulmões, os olhos, o cérebro, as pernas, etc., serviram todas já para formar outros tecidos orgânicos. Todos somos mortos ressuscitados, fabricados do pó dos antepassados. Se todos os homens que viveram até esta época ressuscitassem, haveria cinco para cada pé quadrado em toda a superfície dos continentes e, para conseguirem lugar, seriam obrigados a subir nos ombros uns dos outros. Não poderiam, porém, ressuscitar todos integralmente, pois muitas das moléculas têm sucessivamente servido a vários corpos. De igual modo, os nossos organismos, divididos um dia em suas últimas partículas, achar-se que sejam incorporados em nossos sucessores. Cada molécula de ar passa, pois, eternamente de vida em vida, e destas se escapa de morte em morte, alternadamente, vento, onda, terra, animal ou flor, é ela sucessivamente incorporada à substância dos inúmeros organismos. Fonte inexaurível onde tudo quanto vive sorve o alento, o ar é ainda um reservatório imenso onde tudo quanto morre inverte o seu último sopro. Sob a sua absorção, vegetações e animais, diversos organismos nascem, depois perecem. A vida e a morte estão igualmente no ar que respiramos e se sucedem perpetuamente uma outra pela troca das moléculas gasosas, a molécula de oxigênio que se zela do antigo roubo e vai voar aos pulmões da criancinha de berço, os últimos suspiros do moribundo vão tecer a brilhante corola da flor ou espalhar-se com um sorriso na virente campina, e assim, por infinito encadeamento de mortes parciais, a atmosfera alimenta incessantemente a vida universal desdobrada na superfície do mundo. E, se o Senhor imagina ainda alguma objeção, irei mais longe e acrescentarei que as nossas próprias roupas são, a exemplo dos nossos corpos, compostas de substâncias que, primitivamente, foram gasosas. Tome este fio, puxiu, que resistência! Que de tecidos, cambraia, seda, linha, algodão, lã, não tem a indústria formado com auxílio dessas tramas e dessas urdiduras. Entretanto, que é o fio de linha, de cânima ou de algodão? Glóbulos de ar justapostos, que só se sustêm pela força molecular. Que é esse fio de seda ou de lã? Outra justaposição de moléculas. Há de convir, pois, que as nossas roupas, mesmo, ainda são ar, gás, substâncias auridas em princípio na atmosfera, oxigênio, azoto, carbono, vapor de água, etc. Vejo, satisfeito, disse o pintor, que a arte não está tão longe da ciência, conforme se julga em certas esferas. Se a sua teoria é, para o Senhor, puramente científica, para a minha arte, e da melhor. E depois, além disso, existem porventura na natureza todas essas distinções? Não, na natureza não há nem arte, nem ciência, nem escultura, nem pintura, nem química, nem meteorologia, nem astronomia, nem mecânica. Olhe para esse céu, para o mar, para esses contrafortes dos Alpes, para as nuvens rosadas da tarde, para as luminosas perspectivas do lado da Itália, tudo isso é um. Tudo é um. E, pois que a física molecular nos demonstra que não há mais corpos, que mesmo em uma barra de aço ou de platina os átomos não se tocam, que nos restem ao menos as almas, ninguém perderá com isso. Sim, é um fato contra o qual nenhum preconceito poderia valer, os seres viventes são almas vestidas de ar. Lastimos mundos desprovidos de atmosfera. Tínhamos voltado, após longo passeio a beira-mar, não longe do nosso ponto de partida, e passávamos em frente ao muro meado de uma vila, dirigindo-nos de Belil para o Cabo Ferrat, quando duas elegantíssimas senhoras cruzaram por nosso caminho. Eram a duquesa de Vê, e sua filha, que havíamos encontrado, na quinta-feira antecedente, no baile da Prefeitura. Cumprimento.